Pô, aqui do lado, olha lá, dois minutinhos, pô, vamos, vamos, vamos time. Ih, vou ter que virar pra direita, que merda, vamos ver se a gente consegue fazer uma cagadinha aqui. Bom, meus amigos, quero fazer uma correção aqui, tá, que eu falei no começo do vídeo sobre a Lyft aceitar as corridas automaticamente. Sim, ela aceita as corridas automaticamente, porém, ela atualizou e mostra pra você o tempo pra você pegar a pessoa e o tempo e o destino ali, né, mas não tem como eles colocarem o mapa, então ele coloca ali 10 minutos, tantas milhas pra buscar, que é o meu caso agora, e 3 minutos, tantas milhas pra deixar. Então, parabéns Lyft, melhorou no esquisito, agora realmente você pode deixar o aplicativo aberto e você tem a opção de aceitar ou não, né. O ruim só é uma coisa, se de repente for uma corrida que você não goste, eu vou, mas vou prestar atenção nisso durante o aplicativo, né, porque você tá dirigindo e aparece ali, eu vou tentar não aceitar, né, porque eu aceitei ali a corrida, né, mas eu vou ver se tem a opção de eu não aceitar, né, se de repente, por exemplo, agora eu tô fazendo só as curtas, né, mas vamos dizer que toque uma longa, né, e eu não queira aceitar a longa se tem essa opção, mas acredito que tenho, né, mas eu vou testar aqui e já falo com vocês. Boa, campeão já tá pronto ali já, isso aí, primeiro do dia que tá pronto, isso aí, boa meu amigo, bora. Não, vai sentar atrás, 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 porra, sacanagem. Puta que pariu, é só elogiar mesmo, não dá, meu irmão, não dá, não dá. Esse aí é o selo pé de rato, esse aí ganhou até diploma. O cara vem, bota a mochila pra segurar o carro e vai lá dentro esperar. Se demorar muito, meu irmão, vou botar tua mochila aqui na rua e vou meter o pé, hein, tô falando sério, hein. Vamos ver, cara, não pode elogiar, meu irmão, não pode, não pode. Caraca. Vamos ver, só tô esperando aqui, se demorar, se demorar. Dejeitinho. Obrigado, senhor, tenha um bom dia. Você também, meu amigo, obrigado. Obrigado. Ó, quando a pessoa é nova, tá vendo, aparece lá, Neil, Neil, um mês, né. Vamos pegar o Bill, bora, Bill. Vamos lá buscar ele, próximo. Ó, acabei de ver aqui, porque tocou a corrida seguinte, né. Eu vou deixar o print aqui, que eu tirei um print, né, da tela, pra mostrar pra vocês, né. Tem um xzinho, que você pode clicar no x pra recusar. E se você quiser aceitar, nem precisa tocar em nada. É só... É só você deixar aqui, ela aceita automático. Legal, gostei. Dá pra ver aqui, rapidamente, qual é a distância, né. Distância pra pegar e distância pra deixar, né. Como eu só tô fazendo as curtas, como eu falei, né. Aí você consegue ver se a corrida é curta ou não, né. Então, isso aí foi legal, atualização, gostei. Achei bem bom, porque antigamente, ela só fazia o barulhinho, já sabia que aceitou. Você não sabia se era curta, se era longa, onde que era, nada. E se você cancelasse, não tinha a opção de você, esse xzinho, né, pra você não aceitar. E se você fosse lá, não, e cancelasse, você era penalizado pelo aplicativo, entendeu. E foi até por isso que eu perdi a minha conta. Eu tava falando que eu perdi a minha conta lá no passado, foi exatamente por isso. Aí falou, ah, porque você cancelou muito. Eu falei, ué, mas vocês deixam, vocês aceitam a corrida sem eu querer. Aí foi que a mulher no chat falou assim, você tem que botar offline, entendeu. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo. Beleza? Então vamos nessa aí. O negócio tá girando, tá chamando, tá chamando, tá indo, né. A gente tá sem longa, mas acho que a gente vai conseguir fazer rapidinho isso aí. Tá chamando mais do que a Uber, hein. E esse negócio desse radar de viagens que acabou... Que acabou com o aplicativo mesmo. Acabou, que é um saco, é um saco esse radar de viagem. É bom que a Lyft não tem esse negócio, né. Bora! Uma outra coisa que eu sei que vocês vão me perguntar é sobre o ar-condicionado, tá. Eu sempre ando com o ar-condicionado ligado, né. Primeiro que aqui tem... o ar é muito poluído, é muita sujeira. Segundo vai... o teto vai ficar todo cagado, né. Então eu ando no inverno com o ar quente e no verão, mesmo que esteja fresquinho, eu sempre ando com o ar-condicionado ligado, tá. Sempre, sempre. Eu já fiz até uns testes, né, nesse carro e fiz um teste também na BMW, né, pra ver o consumo, né. Realmente na BMW o consumo é um pouco maior, né. Um pouco maior, não é uma coisa absurda, né. Agora no híbrido, totalmente insignificante. Tipo assim, é papo de... não tem nem como calcular, porque é muito ridículo. Então eu sempre ando, sim, com o ar-condicionado ligado, tá. Algumas pessoas já me perguntaram isso. Ar quente no inverno, ar-condicionado. Hoje, por exemplo, agora tá fazendo 15 graus aqui. 15 graus, pô, é... temperatura tranquilaça, né. Então, mas mesmo assim eu ando com os quatro vidros fechados. Cadê o Bill? Bora, Bill! Mostrar a parcial pra vocês aqui, ó. 53,58 com nove viagens. Rodei ali 53 milhas, né, praticamente. Um dólar por milha, né. Três horinhos ali, né. Uns dez, nove... Três horinhas. E... Lembrando que tinha gente que falava que pagava quanto? Trinta por hora, né. Trinta por hora, coisa linda. Então tá aqui, ó. As corridinhas, ó. Tá focando aqui, ó. As corridinhas, ó. Ganhei até um bônusinho aqui da Lyft, né. Tipo o dinâmico, né. Eles chamam de bônus na Lyft. E é isso. Vamos continuar. Tá faltando pouco. Esse vídeo é até interessante. Quer ver uma coisa? É... Agora deu uma parada, né, ali nas nove corridas. Mas eu poderia fazer as 15 corridas curtas, continuar trabalhando o dia inteiro e fazer uma média aí de uns 420, 450, né. Olha como é que poderia ser o título desse vídeo. Como fazer 450 dólares em um dia de trabalho na Lyft? Como fazer 450 dólares em um dia de trabalho no aplicativo? Fiz 450 dólares em um dia de trabalho na Califórnia. Fiz 450 dólares em um dia de trabalho nos aplicativos. Aplicativo é muito bom. Vocês estão vendo a diferença? Entendeu? Muitos vídeos que vocês assistem aí contém esse tipo de título. Entendeu? E aqui dos Estados Unidos também. Às vezes o cara pega um domingo, uma promoção, que é bom, que não tem trânsito. Às vezes o cara pega uma sexta de feriado ou, sei lá, alguma comemoração. E isso na sua cabeça diz o seguinte. Porra, eu tô trabalhando errado, cara. Eu tô, eu tô, eu tô, não tô conseguindo trabalhar, o cara ali tá conseguindo fazer tanto e eu não tô... Mas isso não é uma média. Isso não é, mas na sua cabeça, quando você vê um vídeo desse, é como se o seu cérebro processasse, né, isso, e ficasse como fosse média. É como se você fizesse isso todos os dias e não é, entendeu? Esse tipo de vídeo, porra, dá visualização pra cacete, sabe? Então, tomem cuidado com esse tipo de coisa. Principalmente você que pensa em migrar pros Estados Unidos, você que pensa em migrar pra Europa, pra qualquer lugar, né? Não caia nesses vídeos. Fiz 5 mil na semana trabalhando nos aplicativos. Cara, não. O cara às vezes pegou uma semana boa. Eu não vi até hoje um vídeo. Em um ano, em um ano, todos os dias qual foi a média da pessoa, mostrando detalhe por detalhe. Eu ainda não vi, se tiver, vocês até me falem. Mas tomem cuidado com isso. Eu até parei de postar meus ganhos lá no Instagram, exatamente por isso. Porque eu tava vendo que eu tava criando na cabeça das pessoas uma ilusão de que é mais fácil e os valores são bons, sabe? Só que a primeira coisa que a pessoa vê quando ela vê um valor aqui em dólar é a maioria, tá? Não digo todo mundo, mas a maioria bota pra real. Ah, ele fez 50 dólares, então ele ganhou 250 reais, entendeu? Ah, porra, na Califórnia eu consigo fazer 200 dólares por dia. Olha, que legal, 200 dólares por dia. Só que não sabe o custo de vida, não sabe quanto que é, quanto é que custa, manutenção, nada. Entendeu? Então, tomem cuidado com esses títulos desses vídeos. Analisem a situação, analisem as promoções, perguntam se teve promoção, teve isso, teve aquilo. É muito fácil. Agora eu vim aqui fazer vídeo mostrando isso, entendeu? É facinho. Caiu uma promoção que nem do vídeo da Uber que eu fiz, entendeu? E o aplicativo não toca. Vamos dar uma mexida aqui, vou pegar um café ali e dar uma mexida, bora. Porra, depois de um tempinho tocou aqui. Tocou longe, mas fui buscar mesmo assim, né? É uma coisa também que tem aqui, tá, pessoal? É chamar para terceiros. Aqui é normal isso, né? Acabei de receber uma mensagem aqui dessa moça, inclusive a nota dela, deve bater nos motoristas, né? 4.8, aqui é um lixo 4.8, entendeu? Geralmente a pessoa tem 4.95, 4.90, 5, né? 4.8 ou abaixo disso, meu irmão, certeza que bate nos motoristas, porque é uma nota muito ruim. Ela me mandou uma mensagem aqui, dizendo assim, ó, você vai pegar o meu filho Josh, tá? Então, com certeza eu vou levar o filho dela para a escola, alguma coisa assim, né? São 11.40, pode ser, né? Mas vamos lá. A nota dela é 4.8, mas vou buscar o filho dela, né? Então, o pessoal pede, né? Eu só vou analisar se o Josh é menor de idade, né? Se for muito novo, né? Porque também não tem como saber, né? Mas se for uma criança, eu não vou levar, né? Que a gente não leva. Agora, se for um adolescente, beleza, né? Mas tem isso aqui, entendeu? As pessoas pedem para as outras pessoas, né? É comum acontecer isso aqui, né? É perigoso aí no Brasil, né? Já vi isso, né? Eu acho que pedir para terceiros é uma forma mais perigosa. Pode se acontecer alguma coisa, né? Mas enfim, chegamos aqui. Bora! Aí, ó. Por isso que a nota é horrível. E demora pra caramba. Vamos ver. Ai, ai, ai. Já vai acabar o tempo, né? Faltam 40 segundos, 30 segundos. Vamos ver. Já mandei. Chegou o campeão. Uma outra coisa que tem na Leafs também é o agendamento, tá? Só que dessa vez o motorista não ganha nada mais por isso, tá? Tem no próprio aplicativo. Quando finalizar eu mostro para vocês sobre as pessoas que marcam, né? E fica lá no aplicativo para você pegar, né? Você não ganha nada a mais. É o mesmo valor. E aí, quando ninguém pega, aparece assim, ó. Tipo, para mim agora. A pessoa marcou meio dia e 13, né? Sou meio dia e 9. Então, eu vou chegar lá no horário praticamente certinho. E aí, eu vou lá buscar. Vamos nessa. E uma outra coisa, né? Eu vou deixar um printzinho aqui, que eu tirei aqui do telefone agora. Corrida mínima, tá? Geralmente, que tem até uma promoção aplicada, né? Mas está dando... Deixa eu até abrir aqui para ver. Está dando 6,69, né? Mas o valor seria 7,86 se eu fosse pagar. Não a corrida mínima, né? Hoje, a corrida mínima na Lyft é 2,60, tá? 2 dólares e 60 centavos. Então, ela não mostra também, né? Quanto que o passageiro paga. Mas só para vocês terem uma noção que também é ali 50, 60, 70% às vezes, né? Ou até mais. Às vezes, é 80% para a mamãe. Mamãe que eu falo são todos os aplicativos, né? E 20% para o drive, entendeu? É isso. Se não gostou, mete o pé que tem gente que quer. Regulamentação é vida. Bora! Como é que você está fazendo? Tudo bem, como você está? Eu estou bem, obrigado. Você está bem. Ok. Simpática. Obrigada. Tchau. Ok? Simpática. Sim, desculpe. Pisa, pisa aí, merda, eita, mais, que coisa linda. Vai. Vai, vai. Não, não, não. Não quebra a porta, só não quebra a porta. O resto... Eita, mais. Pra última, última, última. Pra última. Nossa senhora, o cara nem espera. Olá, como você está? Tudo bem, como você está? Tudo bem, obrigado. Obrigada, tenha um bom dia. Muito obrigada, tenha um bom dia. Obrigado. Vou bater até devagar a porta. Acabamos, acabamos. Vou mostrar aqui pra vocês já. E finalizamos as 15 corridinhas, pessoal. Vou deixar aqui pra vocês, tá? O total 200... Deixa eu tirar um print aqui. 228,65, tá? Esses 3,65 aí, deve ser a gorjeta, que a gorjeta não entra, né? Então, seria 225, que ela completou. Eu fiz exatamente 100 dólares, que ela completou 125. Vou deixar o print também pra vocês verem aí. Pô, se tivesse jogado o bicho, eu teria acertado, mano. Pô, eu falei que eu vou fazer as 15 corridas, eu vou fazer mais ou menos uns 100 dólares, né? Lembra o que eu falei? E... E é isso. Aí, ó. 228, 15 corridinhas. Vou botar pra vocês aqui quanto que eu rodei. 107 milhas, tá? Então, basicamente, um pra um. Um dólar pra uma milha. Começamos que horas? É... Oito, nove, né? Nove horas. Oito e meia por aí, então. Oito e meia. Nove e meia. Dez e meia. Onze e meia. De meia. Um e meia. Dois e meia. Seis horas de trabalho, né? Basicamente. E pra ganhar 100 dólares, né? Pra ganhar 100 dólares. Caralho. Puta que pariu. Menos de 20 dólares a hora. Seis vezes dois. Doze. Caralho. Porra. Tá sinistro, meu irmão. Tá sinistro. Se eu botar aqui, ó. Vamos ver aqui. Cento e... Meu carro é híbrido, né? Cento e oito dividido. A média do carro foi quarenta e oito. Dividido por quarenta e oito vezes. A gasolina tá quatro e oitenta. Eu gastei dez... Onze dólares de combustível, né? Então, eu faturei aí oitenta e nove dólares líquido. Caralho. Completem a frase. Porra. Bagulho sinistro, meu irmão. Sinistro. Realmente. E olha que tocou só pra mim uma longa. Só tocou uma longa. Não tocou... O resto foi tudo curtinho. Tudo curtinho. Mas é isso, pessoal. O vídeo ficou longo. Obrigado por você ter chegado até aqui. Tamo junto. E até o próximo vídeo.